Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ligar pra vocês um vídeo fazendo uma resenha sobre o meu Elisa Brilhante da Sala Online e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, então primeiramente eu vou falar aqui pra vocês o que eu fiz dentro do chuveiro, tá bom? Bom, eu usei todos os produtos da linha da Sala Online Meu Liso, Meu Liso Brilhante, tem vários da linha Meu Liso tem pra cabelo que é loiro, que é aquele shampoo roxo, 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 tem pra quem acabou de fazer progressiva, tem vários pós então é bem legal, porém eu decidi experimentar esse aqui que é o Meu Liso Brilhante, ok? Eu primeiramente passei duas vezes o shampoo, que é esse aqui, ok? Muito, muito, muito bonito E aqui tá dizendo que ele tem uma limpeza iluminadora para cabelos com efeito verniz Então ele tem mais extratos de pérola, mais depantol e mais argã Então assim, gente, todos os produtos da linha Meu Liso Brilhante tem esses produtos dentro deles que ajuda muito Eu passei só o shampoo e o shampoo já deixou meu cabelo bem mais baixinho, como vocês estão vendo aqui e liso dentro do chuveiro Depois eu passei a máscara de hidratação, que é exatamente a mesma coisa E ela é muito, muito, muito bonita, ok? E aqui tá dizendo que é só deixar agir dentro do chuveiro por 3 minutos Então assim, gente, lembra daquelas máscaras de hidratação antiga, 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 que era tipo 40, 20 minutos e você tinha que sair do chuveiro pra ficar esperando? Então, isso acabou completamente e eu achei bem legal porque você dentro do chuveiro é só passar a máscara, enquanto você vai deixando a máscara agir você vai depilando do vácuo ou a perna ou qualquer outra coisa e espera 3 minutos e já é Daí, depois que enxaguei, não é necessário você utilizar o condicionador mas se você quiser uma coisa mais perfeita no seu cabelo depois do banho é só passar e é a mesma coisa do shampoo E eu passei apenas uma vez Aí, gente, depois de sair do banho eu costumo passar a toalha nas pontas do cabelo a própria toalha que eu me enxuguei pra tirar o excesso de água porque fica muito excesso de água então eu passo na raiz, eu faço assim, ó nas pontas e depois eu passo o secador E depois do secador, caso eu queira fazer a chapinha depois que eu fizer a chapinha eu comprei esse olhinho de argã da D-Hair E, gente, o cabelo fica perfeito Sabe quando você vai no salão e daí elas passam esse olhinho aqui depois que fazem a chapinha? Então, é exatamente isso aqui e fica muito bonito, fica brilhando o cabelo fica cheiroso e lisinho e fica muito, muito lindo Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês a finalização eu não fiz chapinha, eu só sequei e olha como meu cabelo ficou ficou muito, muito bonito ficou lisinho, baixinho e nada de frio, galera olha eu vou até passar aqui o cabelo pra frente pra vocês verem ó ficou lisinho você passa a mão, ó o cabelo não trava fica a coisa mais linda do mundo bom, gente, então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo se inscrevam no canal e ativerem o sininho de notificações um big, big, big beijão e tchau, tchau tchau